E como que foi, tipo, pra você e o João, né? Essa história de amor. Gente, porque quando eu fui pra Londrina, eu só ouvia João pra cá. Gente, a Ana é uma das pessoas mais apaixonadas que eu já conheci. E eu não tô brincando. Não é zoeira. A câmera não precisa estar ligada, não precisa nem estar falando dele. Ela fala, ai, como eu amo o João. Nossa, que saudade do João. Ai, que saudade do João. Era o João o dia inteiro, né? É. Não, quem é, tipo, meu amigo que fica comigo, convive comigo, fica doido junto, que é, tipo, assim. Você começa a gostar do João sem conhecer o João. É, eu não conheço o João, eu gosto de você, entendeu? Só que, tipo, assim, eu nunca tive na vida. Mas eu adoro o João. Inclusive, a gente tem que marcar, né? Um rolê, alguma coisa. Era pra ele ir, né? Não conseguiu. Mas a próxima, a gente tem que marcar. Vamos, na próxima. Mas a história é longa, né, amiga? A história é longa, né? Você conheceu ele através do resenho. É, eu conheci ele, tipo... Tá namorando com o irmão do chefe, entendeu? Gente, é uma responsabilidade que eu vou te contar. É complicado o negócio. Mas, enfim, quando eu entrei pra gravar, ele já gravava, né, com o Pedro. Então, tipo, eu conheci ele lá e tal. E aí, a gente gravava vários vídeos, aquela coisinha, não sei o quê. Aquela troca de olhar. Aquela troca de olhar. Aí, uns vídeos mais, assim, né? Não sei o quê, de casal, nananã, nananã. Aí, você vai, tipo... Aí, você vai... Você vai pegando aquela fique e vindo daquilo e colocando... É, aí, tipo, a gente ficou. Daí, a gente começou a namorar. A gente ficou, tipo, assim, namorando um tempinho, assim. Desde quando, tipo? Isso em 2018, quando eu conheci ele. E aí, a gente... Só que, meu, ele era... Ele tinha 18? 18? Não, 18. É, eu já não tinha 18. Não. Aí... Gente, eu sou ruim pra matemática. Faz as contas aí, tá, por favor. A gente também sabe fazer stories. Quantos anos ele tem agora? Mas, enfim. Ele tem 21 agora. 21. E o que acontece? Aí, a gente ficou um tempinho lá e tal. Aí, tipo, meu... Maturidade, essas coisas. Tipo assim, a gente não tinha muito, né? Também isso. E aí, enfim, não rolou e tal. A gente continuou gravando normal. Porque, né, trabalho é trabalho, né, gente? Não tinha como parar. E aí, beleza. Aí, vida que segue. Só que, amiga, imagina. Gravar com o ex. Como que é? E aí, tem, às vezes, coloca uns títulos lá, que assim... Sim. E assim, a gente continuava... A gente gravava, tipo, os mesmos vídeos. Coisas normais e tal. Fazia uma brincadeirinha ali ou outra. Então, tipo, rolava um negocinho, sabe? E aí, foi. A amiga foi, 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 foi. Aí, até que um ponto, a gente começou a voltar a ficar de novo. Aí, começou a ficar de novo. Aí, a gente ia nas baladas. A gente ia nas baladas, a gente ficava. Aí, era aquela troca de ciúme. Aquela coisa louca. Era bom. A parte mais legal do relacionamento é antes de você... É, tipo, era gostoso, sabe? Aí, enfim. Daí, a gente começou a ficar. Aí, amiga, chegou um ponto que, tipo assim, meu... A gente falou, não. Agora, a gente vai ter que namorar mesmo, sabe? Não dá pra ficar... E aí, a gente começou a namorar e tal. E agora, recentemente, né? O último negócio que teve, que a gente deu uma estremecida. É que acontece. Amiga, tipo assim, eu e o João, a gente convivia muito. Hoje, eu tô convivendo menos, porque agora o Pedro tá mudando um pouco o canal. Não sei se vocês viram, mas, tipo, o conteúdo. Então, ele tá gravando mais com os meninos e tal. Então, tipo, eu acabo gravando menos com ele. Então, eu acabo indo menos pra casa de gravação. Antigamente, amiga, era, tipo assim, todos os dias. Então, pensa. Tipo assim, a gente gravava todos os dias junto. Aí, tipo, se a gente ia sair, porque o nosso grupo é assim, se um vai fazer uma coisa, vai todo mundo junto. Vai comemorar dois anos de namoro. O outro tá junto. Aí, tipo, o negócio é assim que funciona. E aí... O pedido de namoro... Tá junto também. Então, tipo, é tudo junto. E aí, tipo, chegou um ponto que, tipo assim, às vezes a gente não conseguia separar. Tipo, trabalho e de namoro. Então, tipo, às vezes a gente brigava por causa do trabalho. Tipo, os negócios nada a ver. E acabava atrapalhando. É, tipo, coisa besta, sabe? Que, às vezes, num momento ali, a gente não soube, tipo, resolver, sabe? Não, tipo, não houve nada. Não houve nada de, tipo... Ai, traição. É que a galera especula. Todo mundo fala. Não pode acabar um relacionamento. É, que já acha que é traição. Exatamente. Não foi nada de, tipo, assim, não. E aí, a gente só acha que a gente precisava de um tempo pra, tipo, pensar. Enfim, se resolver mesmo, sabe? E aí, a gente deu um tempo pra gente. Aí, tanto que teve a viagem de Orlando, né? E aí, a gente foi pra lá. Daí, nessa viagem que eu fui pra lá, a gente já começou a ficar. Tipo, nessa viagem. Vocês ficaram, tipo, quanto tempo você... Um mês. Amiga, foi um mês. Foi o que deu. Porque, tipo, assim, foi o máximo que eu consegui. Amiga, era horrível. Você tá entendendo? Porque, tipo, assim, a gente já tava namorando já fazia um tempo, né? Então, tipo, nessa vez, já tava um negócio mais... Aí, amiga, pensa, a gente gravava vídeo. Eu desci pro banho, eu não chorar. Ele, tipo, assim, era muito engraçado. Ele esquecia. Não que esquecia, mas, tipo, me chamavam de amor sem querer. Era muito engraçado, gente, juro. Vocês não estavam juntos. É. Aí, enfim, daí a gente começou a voltar a ficar mesmo, assim, em Orlando. E aí, a gente já sabia que a gente já queria voltar e que a gente ia ficar junto. E aí, o que acontece? Ele... A gente falou assim, ó, bom, a gente tem que avisar a galera, né? Porque a gente tava enrolando. E a galera ficava, tipo... Especulando. Vocês estão juntos e não tem quem quer falar. E não sei o que, tá rolando alguma coisa. Eu falei, velho, vamos falar, né? Tipo, se não ele ficar... Vamos falar logo. Aí, ele começou a enrolar. Falei... Vem, que é aí? Vamos conversar direito. Não vai assumir, não? Será que você não querendo mais, não, é? E aí, era porque ele queria fazer surpresa pra mim. Que ele queria me pedir namoro de novo. Tipo, lá no negócio da Disney lá. E aí... E aí, ele esperou o dia. E aí, ele pediu lá namoro de novo. Aí, tanto que o povo achou que era noivado, velho. É, porque era pra casar. É, porque, tipo, ele deu outra aliança, deu outro negócio. Será que você não quer, não? Ou você acha que ainda tá muito cedo? Amiga, tipo, assim... Eu acho que agora, agora, agora não. Mas a gente conversa bastante sobre, tipo... Casamento, noivado, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, tipo, assim, eu acho que... Mas vocês planejam. A gente planeja. Não que, tipo... Igual eu falei, não quero que... Ai, tipo, meu Deus. Apressar as coisas, né? Mas a gente quer, tipo, assim, ir pensando com calma pra poder já ir... Ah, exatamente, né? A gente pensa muito no futuro. Se não for na Disney, meu pedido de namorado, eu não quero. Tipo, por favor, entendeu? Faça, assim, alguma coisa. Juro, deixa aí. Eu vou pedir, eu vou pegar. Deixa aí a foto do pedido de... O segundo pedido de namoro dela. Não, tava muito... Pô, foi na Disney, na frente do castelo. Não, a roupa dela, tipo, assim... Tá pegando a câmera? Você tá pegando, mas, enfim. Ficou, tipo, tudo muito ornando, assim. Ai, gente. Ah, amiga, não, você não tá entendendo, gente. E eu gelei, porque na hora... Você não imaginava. Amiga, eu não imaginava, porque a gente tava fazendo foto. E aí, tipo, os meninos falam assim, ah, vira aí, faz tal pose. Eu, o que vocês tão falando? E, amiga, tinha um monte de gente, porque ia passar... Eu nunca fui pra, tipo, Orlando. Nunca tinha ido, tipo, nada, né? Foi a primeira vez. E eu não sabia como que eram as coisas. E aí, a gente tava... Ia ter, tipo, uma passeata de um negócio lá de um... Ah, o Mickey ia passear lá, gente. Ele ia passear. E aí, é... Aí eles falam assim, ó, vamos tirar foto rápido, porque senão vai atrapalhar, né? E tinha um monte de gente, amiga, na frente, tipo, assim, um monte de gente. Esperando pra fazer. É, tipo, então, tinha uma galera. Amiga, na hora que ele fez o pedido, você não tá entendendo. Todo mundo gritou. Todo mundo, uau, não sei o que, falando inglês, porque eu não entendi a nada que você tava falando. E aí, nossa, eu fiquei assim, tipo, ai, meu Deus. Eu fiquei muito nervosa. E agora, o que eu faço? Eu fiquei muito nervosa. E na hora, eu cogitei pensar, tipo, assim, será que é um pedido de... De casamento? Tipo, noivo de negócio assim. Será que eu aceito? Eu pensei na hora, falei, não, ele ia falar comigo antes, né? Eu acho, tipo... Eu acho, apesar que a gente tá na Disney, né? Mas, assim, eu aceitaria, óbvio, né? Ah, imagina. Já tamo junto, ai. Mas agora, tipo assim, estão de volta, tá tudo certo. Agora, assim, amiga, igual... Como que é? Firme e forte, que nem prego amarrado na... Já viu o que ele está? Não aquele aqui, como que é? Gente, firme e forte, que nem prego amarrado na areia. Paçoca. É que é tipo uma zoeira, entendeu? Paçoca. Porque é soltar o prego, entendeu? Ah, tá, entendi. Não entendeu, mas tudo bem. É que eu tenho cabelo de loiro, sabe, gente? Ai, gente, é piada de vó, sabe? Aquelas coisas. Eu tirei o vermelho e daí agora eu tô entrando no personagem, sabe? De loira, que é um pouquinho menos inteligente. Deixa baixo, é bobeira daquelas.